E aí pessoal, tudo bom? Que acompanha o nosso canal? Hoje eu estou aqui para trazer uma grande novidade para vocês. Como sempre, a Polo Trader inovando e saindo na frente no mercado nacional. Nós desenvolvemos um trailer para cadeirante. Vamos dar uma olhada como é que ficou o equipamento? Bem, sempre a gente teve solicitações de algumas pessoas que eram deficientes de cadeirantes e gostariam de ter um equipamento, um trailer. Só que é um equipamento que não existe no mercado. Então a gente desenvolveu, especialmente para um cliente nosso, um cadeirante, um trailer já todo preparado e equipado para esse tipo de situação. O legal é que a gente desenvolveu esse equipamento sem usar nada muito caro. Ou seja, tecnologia de elevador, automatizado e coisas assim que dariam um custo muito elevado no equipamento. Esse trailer praticamente, ele saiu o mesmo preço de um trailer comum. E a gente conseguiu fazer todas as adaptações. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, com relação à rampa. Vamos dar uma olhada aqui na porta de entrada, como é que vai ser a acessibilidade. Então a gente já fez uma porta na largura maior para passar a cadeira. Ele pode usar as duas situações. Pode usar a escada. Ela fica aqui, aberta. E também a rampa de acesso. A rampa de acesso, como é que ela funciona? A gente fez um suporte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na frente, debaixo da caixa, onde ela vai ficar guardada aqui. A gente tira, são duas calhas. A gente tira a calha. Vem aqui. Ela já tem o encaixe preparado na porta. A gente coloca uma peça. E colocamos a outra peça. Pronto. A acessibilidade já está pronta para o trailer. Dessa forma aqui, o cadeirante já pode chegar aqui e acessar para dentro do trailer com essa cadeira de roda. Já fica bem mais prático. Se não quiser usar a calha, só mantê-la guardada fora. E aí pode usar a escada também, se tem alguma pessoa que acompanha que não usa a calha. Lembrando pessoal, esse trailer aqui foi feito especialmente para um cliente nosso. Então, com relação a puxador, essas coisas ele não quis, porque ele não tem muita força no braço. Certo? Então a gente fez adequando a necessidade dessa pessoa, tá certo? Só para tirar as dúvidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos dar uma olhada como é que ficou o trailer lá dentro? Me acompanhem. Bem, como eu falei para vocês, ele não tem barras, porque para esse cliente aqui, ele não tem força nos braços. Então ele pediu sem barra, porque ele até prefere que a locomoção dele fique mais fácil. Toda a área interna foi projetada, o espaço, pensando na cadeira. Então aqui ele tem todo o espaço para a movimentação da cadeira. Eu vou fechar aqui a porta do banheiro para mostrar para vocês como é que fica aqui. Então é o seguinte, esse lado da mesa, ele vai acessar com a cadeira para poder fazer a refeição. E aqui o acompanhante, ele vai ter esse espaço para ele poder sentar, certo? Então ele fica com a cadeira sentada do lado de lá, na sua cadeira. E aqui o acompanhante. A gente já colocou próxima cama, tá? A gente já fez uma altura da cama pensando na necessidade dele, né? Então essa altura aqui foi mais ou menos de acordo com o que ele já tinha pedido. Colocamos tomada aqui para ele ter acesso fácil. E alguns nichos, e até esse balcão aqui, próxima cama, que ele pode colocar os objetos que ele preferir, os objetos pessoais e coisas dele, ele pode colocar aqui, tá? Na cama, né? Para ter acesso fácil, tá? A parte de armários, ele seguiu o nosso padrão, né? Os armários aéreos, para guardar as roupas, objetos. Do lado de cá também, né? Ele tem o ar-condicionado, tá? Os armários aéreos no quarto, aqui. Como vocês podem observar, ele também tem a TV, né? Essa TV, como ela possui um suporte articulado, tá? Ele pode estar olhando ela aqui da sala, né? Ele pode estar olhando a TV aqui da sala, acompanhando. E quando quiser, virar para o quarto, tá? A parte de cozinha, ela não muda, né? Ela permaneceu do mesmo jeito. A gente só aumentou essa entrada aqui. Como vocês podem observar, que aí ele chega com a rampa, com a cadeira. E aqui na entrada, ele tem espaço para circular para entrar, tá? Então a gente fez essa cunha, esse espaço aqui no banheiro, justamente já para facilitar a entrada, a locomoção dele dentro do trailer, tá? Música No banheiro, vou mostrar para vocês agora a questão do banheiro. Aqui na porta, o banheiro foi todo forrado com fibra, ele é um banheiro todo forrado, então ele pode molhar o banheiro inteiro que não tem nenhum problema. Aqui na porta a gente fez essa rampinha aqui, bem leve, para ele não jogar água para fora, quando estiver utilizando, e também facilitar a entrada com a cadeira aqui para dentro. Então ele consegue entrar com a cadeira dentro do banheiro, e aí ele tem aqui o chuveiro, o chuveiro mono comando, ele está aqui embaixo, ele pode usar o chuveiro solto, ou ele tem a opção também de pendurar o chuveiro aqui em cima, certo? Para tomar banho. Ele fica com a cadeira aqui, nesse espaço aqui colocado, e aqui ele faz o seu banho, tudo que precisa. Então ele tem dois acessos para o chuveiro aqui, para utilizar ele. O vaso sanitário, então esse vaso sanitário é o modelo K7, que eu já expliquei em um outro vídeo para vocês, ele permite virar o vaso, certo? Então com isso, isso vai ficar muito fácil para ele, que ele está com a cadeira aqui, ele só vai se deslocar para o lado, para sentar aqui no vaso. Quando ele sentou no vaso, ele pode até virar o vaso se ele quiser, um pouco para frente. Então ele tem essa opção de locomover o vaso aqui, de girar ele, isso facilita muito a utilização do vaso para ele, tá? A gente também já fez o vaso um pouco mais alto, ele pediu, porque fica da altura aqui da cadeira que ele se desloca para cá, né? Então isso foi uma solicitação que ele fez, a gente já planejou tudo isso, tá? Então ele é um banheiro bem espaçoso, né? Um banheiro amplo, certo? Tem a pia aqui do lado, tudo certinho para ele utilizar, tá? Tem os armários, o aquecedor, embaixo tem o armário, aqui do outro lado ele também tem o armário aéreo, né? Então ele foi bem preparado justamente para essa necessidade, tá? Eu sei que, pessoal, que alguns vão me perguntar no vídeo, ah, mas é porque teria que ter isso, é porque para cadeirante precisa daquilo, o armário não podia ser em cima, tem que ser tudo embaixo, eu sei que muita gente vai questionar isso. Pessoal, esse trailer foi para atender a necessidade desse cliente e foi as solicitações que ele fez, tá? Algumas pessoas vão me perguntar também, ah, Alisson, eu queria fazer um trailer cadeirante no Apollo 3000, no Apollo 3600, no Yang, é possível? Não, pessoal, infelizmente não é possível. O menor tamanho que a gente consegue fazer um trailer com acessibilidade é o 4 metros, tá? Principalmente por causa da largura de locomoção, o espaço do banheiro, então ele ocupa muito espaço, então por isso que a gente não consegue fazer num trailer menor, tá? Só para tirar essas dúvidas. Tchau, 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 tchau. Bem, pessoal, a parte externa não mudou nada, tá? Como eu falei para vocês, ele mantém a mesma estrutura, tá? Tirando a porta, que ela ficou maior, né? O resto, o continuto de igual. Ele também possui uma cozinha externa, né? E o cliente solicitou uma cozinha externa, que você já conhece, já mostrei alguns vídeos para vocês aí dela. E o restante, tudo no trailer, que continuou igual, né? Algumas pessoas vão perguntar também, Ah, Alisson, mas um trailer para cadeirante, ele tem desconto de imposto? Não, ele não tem porque ele não é um veículo essencial, como a gente pode dizer assim, né? Diferente dos veículos automotores. A lei, ela só vale para veículos com motores, né? Para trailer, infelizmente, não tem, tá? Mas a Polo Trailer, o que ela procurou fazer? O valor desse trailer, ele está praticamente igual ao valor de um trailer normal do nosso. A gente não explorou nada mais, tá? Que a ideia mesmo era o quê? Fazer um trailer que tivesse uma boa acessibilidade, né? Que fosse prático, fácil de utilizar, e não usar nada de equipamentos que fosse trazer muito custo para o trailer. Ou seja, para ele ficar mais acessível, né? A gente não, o nosso objetivo não foi explorar nesse sentido, tá certo? Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês olharem o trailer um pouquinho, como é que é. Eu vou deixar algumas imagens aí, né? Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado, tá? Do vídeo, do equipamento. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no telefone, no WhatsApp. A gente passa todas as informações, né? Do que for necessário, tá? Se você tem interesse num trailer especial, a gente pode desenvolver esse projeto de acordo com a sua necessidade, tá? Não deixe de procurar a gente e ter mais informações, tá certo? Se alguém quiser saber com relação ao valor desse trailer, é só entrar no nosso site, lá no apolotrailer.com.br e ver o modelo Family, tá? Esse trailer aqui é o modelo Family. O preço praticamente é igual, não muda nada quase, tá? É o valor que está lá no site. Aí vocês podem ter uma noção do custo desse trailer, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais aí, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho